E o antigo Presidente da República, Joaquim Chissano, defende a partilha da riqueza ou do que advém dos recursos naturais a todos os moçambicanos. Chissano entende que todo o povo deve ganhar com o que tem-se conseguido do que temos com os recursos do subsolo. O ex-estadista moçambicano não se entende pelo facto de os recursos serem também da pertença do povo, daí a necessidade da sua distribuição para o próprio povo, obedecendo os critérios de justiça social e, consequentemente, beneficiar diretamente a própria população, estimada em cerca de 32 milhões de habitantes. Tem que se encontrar as formas mais adequadas em cada momento para que todas as riquezas do país sirvam o país, sirva o povo. Assim como queremos que a justiça sirva o povo, queremos também que todos os recursos naturais, de qualquer natureza, não é só o gás, que todos os recursos naturais, de qualquer natureza, sirvam o povo, são pertença de todo o povo. Portanto, eu faço votos para que realmente se encontrem as melhores formas, porque não se trata de andar a distribuir notas, dinheiro, dinheiro, as pessoas, mas trata-se de encontrar formas que aqueles recursos beneficiem a maioria do povo. Joaquim Chissano vai mais longe ao alencar a justiça social, tudo no contexto da melhoria da distribuição dos ganhos advindos da exploração dos recursos naturais, daí que se refere aos pobres que continuam a serem pobres. Então, os mais pobres que fiquem um pouco mais ricos, embora às vezes pode-se exigir algum consentimento dos mais ricos de abrandarem a sua riqueza, várias formas que o Estado sabe fazer para que se atinja a justiça social. Pronto. Pronto. Chissano falava em entrevista depois da sua comunicação inaugural sobre o percurso da advogacia, da luta de libertação ao Estado de Direito Democrático, no decorrer da 3ª Conferência Nacional dos Advogados de Moçambique, que acontece de quinta a sexta-feira desta semana na cidade de Nampula. Com imagens de Janete Alexandre Maioa, Leonardo Gimo, TV Sucesso. Com imagens de Janete Alexandre Maioa, Leonardo Glebrei, para a quinta à sexta-feira do Governo de che Francisco Desvereiro C hardcore青空omich, Tchau, tchau.